está procurando te explique de qualidade total host ativação em 60 segundos sistema de monitoramento e tecnologia preços acessíveis é o seu bolso confira os preços a seguir total host conectando você ao mundo nem que na descrição a roupinha dessa mulher aqui ontem foi ando umas roupinha mano tem mais uma pinta da hora lá velho já tem até de oi numas lá deixar minha mulherzinha chavona vai ser as pixas as pixas tá certo vai ser pixa da galáxia é pizza da galáxia agora falei certo aonde que nós vai velho vamos cair mais lá pro final tá ligado deixa eu ver quantos jogadores vai estar na cabine me derrubaram aqui ó derrubaram aqui ó mano por que eu tô precisando que metade das pessoas vai nessa ouve que coiando faltando dinheiro que vai pular ó lá aqui é a casa né bora ali é casinha né tem casinha ali né tem ali não vai pra aquela cidade não a lute ali pra ver se acha alguma arma pra não chegar lá tem um lá atrás velho pra mim também acho que é a carol o que que eu já acho aqui uma m4 no capa 2 deixa eu procurar miliante pra ver se já caiu miliante caiu miliante que eu não você caiu o que Ronald? cai perto do lado beleza vai subir lá em cima pra mim ver ó tem uma panela ali capa 2 aqui Ronald em cima dessa casa aqui onde eu tô pega que eu vou aí tô matando a carol onde a carol caiu? matando a carol? ó lá derrubaram ela eu não sei onde ela tá velho derrubaram aqui ó onde que ela caiu? oxi o que que deu? será que ela caiu lá? será que bugou o jogo? acho que ela tava lá pra trás né naquela hora deve ter gente lá certeza não mas ela caiu lá pra trás né marcou aqui meu Deus você vai vir aqui ou não vai? peraí que eu errei de casa sacaraquinha eu endereço aqui eu tava ali Renato tava aonde? tava ali naquela casa ali não tem nada não em cima em cima fi você tá aqui na casa que eu tô? tô não eu não tô te vendo não mano essa aí não eu não tô te vendo não aqui ó eu não tô te vendo não entra lá pra mim você tá lá pra trásão velho vai entrar lá achou a mira 8x aqui a capa aí achou algum carro aí pra você entrar? pra mim você tá bugado velho pra mim você não tá aqui pra mim você tá lá pra trás não vai entrar aqui na van beleza entra aí achou a mochila até que enfim achou a mochila 2 meu deus meu deus não pulo assim não velho isso tá louco meu gente picando bala aqui velho cara achei que me pula na minha frente desse jeito velho eu acho que nem sei se ela tá expectando nós vou ter outro capa 2 aqui mano silenciador de pistola já lutamos tudo essa casa essa cidade mochila 2 ali Ronald sai Ronald vai na casa de trás da que eu vou nessa daqui achou um todinho e hum compensador de rifle elite não tem nada aqui vamos embora daqui Ronald? vamos não tem hum vamos aqui ó se você vê o cara avisa deixa eu ver tem 57 mil então é droga lá em cima não eu não sei porquê mas eu sempre subo nessas casas aqui sempre tem alguns que gostam de ficar de camper nessas casas eu vi uma mira ali mira 4x vei 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 pensa numa coisa boa se mirar se atirar de se atirar de deixa eu já cair isso aqui fora se atirar de 4x numa uma bala de tem uma 8x aqui também você achou bala de AK aí Ronald? não ai você ta na Disney né? que eu achei uma cara aqui ai você ta na Disney Ronald pat ahn vou pegar essa cara meter essa 8x nela e boa se quiser pegar a AK aí vou dropar as balas dela aqui ó tem 60 deixa eu ver se eu vejo o nego lá parece que não tem ninguém naquela outra cidade do lado bora lá bora naquelas casas lá que eu mirei lá e não vi ninguém mas você já sabe né? sempre fica camper né? aham então cuidado vai precisar descer lá tem meio que parar no cover aqui do lado aqui ó dá uma analisada pro milho Ronald deixa eu trocar de milho Ronald, colete 2 aqui tá de colete, Ronald? peraí, to indo aí mochila 2 aqui sobrando ó, o air drop ta passando ai poxa, não podia ta achando mais bala de uns 5, 5 e meia não? viu alguém ai Ronald? por ai? ah, eu to mirando aqui não to vendo ninguém não nem eu to vendo ninguém olha, essa 8x é muito ruim véi demora muito pra mexer aham depois eu vou arrumar ela podia uma mexida mas não ta 100% ainda vamos pegar nosso carrinho e vamos pra outro lugar eu to necessitando de bala de... de 4 vamos ver se não eu marco outro lugar aqui vamos aqui ó aqui provavelmente vai ter muito bom 41 ainda então 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 mano, eu to impressionado nem ter achado ninguém ainda aham sempre acha alguém metendo pipoca no carro? tem outra cidadezinha aqui Ronald ta aberta Ronald está aberta Ronald só achei uma arma aqui Ronald, vambora os cara passou por aqui já Ronald vambora 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 posso sair pra te pegar vambora estou escutando tiro vambora não, estou escutando tiro não, estou escutando tiro Encara nem para a nossa esquerda, Ronald. Você até tirou. Também escutei. Acorda onde será? Estou vendo. Um carro com a escada inteira. Acordei um lá. Não cautei. Minhas balas acabaram. Onde? Cuidado. Me acertaram, me acertaram. Corre para dentro. Eu estava aqui dentro já. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. O local tinha um amigo deles lá com a bala de sniper. Tem cura? O que é isso? Ela já era. Mais outro cara atirando, véi. Só que eu não sei de onde que ele está. Estou vendo. Achei, vai ser uma só. Acertei a cabeça do cara. Tomou o capa. Acertei, já era. Oh, Renan. Cadê? Tem mais cara aí, Ronald. Curaram o nosso pneu. Tem mais cara aí. O Renan precisa lutear, mano. Tinha mais cara ali em cima. Estou vendo. Está descendo. Calma. Tomou o capa 2. Derrubei um. Cuidado, irmão. Tem Hs, não. Tem um atrás, tem um atrás. Tem um atrás da pedra. Tem um atrás da pedra. Tem um atrás da pedra. De Hs nele. De capa 2 nele. Nem em cima da pedra, tá ligado? De capa 2 nele. Eu dei um Hs nele ali. De Hs, não estava parado de mim, véi. Então, eu dei um Hs nele. Por isso que ele ficou parado. Tem um atrás da pedra ali, ô, Ronald. Aquela pedra na perra do carro, é? Aquela pedra ali onde eu vou tirar. Na sua frente. Ele está escondidinho lá atrás. Eu dei capa 2 nele, mano. O cara está lá ainda, véi. Ele vai ter que sair. Tem que sair de lá. Ele vai ter que sair. Ronald, fala o seguinte. O que? Vai lá. Ruxa nele. Vou ficar dando cover daqui pra você. Ele vai ter que sair. Deixa. Será que tem cara lá mesmo? Será que ele está lá ainda? Vê se ele está lá. Vai lá, vai lá. Vai lá. Pode ir lá, pode ir lá. Só se cura, pô. Ele está aí ainda? Eu estou chegando lá. Calma, calma. Se vai lá e morre agora. Não, não é nessa daí não, Ronald. Oxe, não. Era nessa daqui, véi. Nessa daqui em cima aqui, ó. Ah, tem mais ninguém aqui não, louco. Morreu. Então eu matei ele de HS, foi? Que foi? Mano, deixa eu me curar aqui. Usa alguma coisa. Tem medkit aí, Ronald? Peraí, peraí. Nossa, mano. Não arrascou, véi. Se for, eu matei ele, então. Matei. Matei, Ronald. Ronald, se cura, véi. Você vai cair. Se curando. Vou pegar um carro aqui para não avazar para safe, mano. Vou pegar os carros explodindo aqui mesmo, véi. Dos caras. Vem, vem. Rapidão, 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 rapidão. Vem, mora lá. Tá cruzando o pneu furado, mano. Mas daí vai com esse mesmo. Vem, 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 vem. Não anda o carro, véi. Vem, Ronald. Sobe aí. Deixa eu só usar aqui. Deixa eu só usar aqui. Deixa eu só usar aqui. Estão furados os dois, véi. Fez essa porra aqui, então. Pera aí. Eu vou usar essa medkit aqui, ó, gente. Você tem medkit? Então usa aí. Usa, usa, usa. Usando, tô usando. Pega aquele carro mal. Você não conseguisse chegar lá. Usou? Acabou o meu medkit. Acabou, acabou, acabou. Bora, 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 bora. Vamos, véi, vamos. Que coisa, mano. Vamos, vamos, carrinho. Vamos, nós tá perto, véi. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Mano, você já desceu. Já pulou pro carro. Já pulou pro carro. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pula aqui. Já pulou? Cadê você, véi? Calma, pô. Tô aqui ainda. Tá, hein. Tava procurando. Nem porque você pulou, véi. E eu tava me curando, pula. Você vai cair. Vai, 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 vai. Já era. Você vai cair. Você tem alguma coisa aí? Não tenho nada, bicho. Vou te dropar assim que o bandagem você usa, tá? Assim que eu seja a coisa, você já usa a bandagem. Você pega. Levantou? Vai, vai, vai. Levantei, vai. Pega aí, pega aí, pega aí. Usa a bandagem, usa a bandagem. Senão você vai cair. Cair. Amei, mano. Vou ter que ir. Não tem que me curar, não. Não dá, véi. Ah, os dois. Ah, nós dois se fodeu, Ronald. O carro também tá com o pneu furado. Ah. Já era, então. Já era, mano. Foi boa, foi boa. Foi boa, mano. Foi boa. Valeu. Já era. Já era, já era. Aumento esse grave e avisa na rua que só desligo de manhã. Mas fica à vontade e acende o narguile com aquele cheirinho de hortelã. Tchau. Tchau.